Olá, seja bem-vindo ao canal de notícias Torcedor Alviverde. É um prazer ter você por aqui, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no Verdão, nosso clube de coração. Sem mais enrolação, vamos às últimas notícias do Palmeiras. Palmeiras contou com o faro de artilheiro de uma de suas recentes contratações para o ataque para deixar a cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, com um empate por 2x2 com o Red Bull Bragantino, neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após estar perdendo por 2x0 e conseguir diminuir ainda no primeiro tempo, o técnico português Abel Ferreira apostou em Merentiel na segunda etapa e o uruguaio não decepcionou ao marcar um belo gol, o seu primeiro no clube. Aproveitando se inscreva no canal e já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo que acontece com o Verdão. Obrigado! Contratado em junho, mas sem poder jogar até a metade de julho, quando abriu a janela de transferências no Brasil, Merentiel até agora teve poucas chances. Estava a oito partidas sem ser aproveitado, o que gerou uma discussão nas redes sociais nesta semana. Mas em 5 minutos em campo neste sábado fez bem o seu papel de artilheiro. Apesar da felicidade pelo gol marcado, o uruguaio, que usa a camisa 9, lamentou o resultado após o apito final. Aproveitando se inscreva no canal e já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo que acontece com o Verdão. Obrigado! Vinha trabalhando muito para ter minutos. Hoje, sábado, pude entrar e marcar. O importante era ganhar, buscamos até o final. Para nós, o importante são os três pontos. Temos que trabalhar e melhorar, disse em entrevista ao canal Premiere. O que chamou atenção no seu gol foi a comemoração. Com raiva, chutou uma placa de publicidade. É um desabafo quando você faz um gol após bastante tempo. Agora vamos seguir trabalhando e melhorando para a equipe, ajudando como posso, finalizou. E agora, torcedor Alviverde, eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre isso? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o Palmeiras. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Verdão.